aí galera começando mais um trabalhozinho nós já mexemos sem saber já arrancamos uma parede e colocamos uma taba aqui para nós tirar mas olha a porcada que nós encontrou cortamos a madeira mas olha o tamanho da chapa de ferro e eu acho que essa chapa vai até embaixo nós vamos estudar aqui um jeito de tirar ela não consegui isso aqui vai ser todo branco esse preto aqui é todo branco quando estiver pronto a gente mostra outro vídeo